Música 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 Maluco do Ben Seraouto e telespetuador de GMN TV no Rádio Nacional FM 101.1.1. A Mútok faleou, amo, venanço da Costa Pereira e reprograma a buras vira espiritual do episódio 601. O tema do ano é que vai estar feito a fé de Mútok, o domínio é que muda, o amor que muda, o amor que transforma. forma. E a verdade que era só santos jesuítanos. E a sessão ainda não, e o episódio ainda não, e o programa a Bura de Vida Espiritual, e a cara de colheia quando são santos da Companhia de Jesus, que são santos e beatos jesuítanos. E a lista na Bema Cáu e Rane, está o ramo de 52 santos jesuítanos. E a Bema Cáu e Rane, e a Bema Cáu e Rane, a Bema Cáu e Rane por Wale. E a Bema Cáu e Rane, e a Bema Cáu e Rane por Cáu. E a Bema Cáu e Rane, da tua vida de santos, não muda a igreja, não muda a humanidade. Rússi Santo, jesuíta Niancira, nevemec e realista Dian, 52 santos ou mais de isso, e Tacarva Santo, tolo e importante, carato e importante, e a companhia de Jesus. Primeiro, Santo Inácio do Leola, espanholida, mais uma zona básica. Segundo, São Francisco Xavier, nemoz espanholida, mais uma zona navarana. E terceiro, São Pedro Fabro, nevemec a mais de França, e Nia, Santo de Nevemec, Mola, a companhia de Jesus, fundado, Nia, saíteu da Nailoleg. E Santo, tolo, ne, experimenta a experiência doming, nevemec mudadune. Santo Inácio do Leola, mas família real, família liuraini ouan, família nevemec, e a boto-toto. Maibetan, ba, deit, ha doming ba igreja, doming ba Jesus, e ha relacionamento pessoal, e do rei Jesus, no relacionamento pessoal, ha o Jesus, lori, Nia, saia, nesta, eme de nevemec, saum paludian, laostan, onah, hau, mag moris, maibetan, ba, deit, hau. Santo Inácio do Leola, experimenta a experiência duradoura da Sira, experimenta, torna-se a Nia Mouris, e no processo de conversão, torna-se a santidade, no processo de beatificação, no processo de canonização. Nia, saia, a santa principal, e a companhia de Jesus, que é a jesuíta, Sra. Nia Mouris, também, na boto-toto, e na boto-toto, e na boto-toto, ha ores, e da Ia Sira, o ensama, a defunda, a companhia de Jesus. e no amigo, Francisco Xavier, na boto-toto-toto, no aboto-toto, e na boto-toto, Mouris. Convertido Rocío, nia Mouris com a presada, e a influência, no exercício espiritual, muda-teves, nia La La Ocira, e na morettamente, experimenta a transformação, e a característica santa Inácio do Leola. Sai santa Inácio do Leola, nia discípulo. E no nemo, São Pedro Favro, na boto-toto, na boto-toto, maio, e na boto-toto, a agricultor, que é uma vez também a domina, a ansia, a cara é muito matéria, a escola, a escola em França e a Universidade Santa Bárbara, e a gente tem um belo e um belo. A gente tem um belo e um belo e um belo, a gente tem uma glória de si, muda-se, e a ideologia espiritual, também a gente tem um novo e boa, a cara muda o mundo, a cara muda a igreja, a cara muda o pensamento humano, a dole e a relação de uma íntima na solidariedade, e a infecção, o Wellington noirmara e com os solares de João, Deus no final, que é um templo, Jesus, a característica é jesuíta, não há em Rússia e Polónia, que é a linguagem indonesia, não há em Itália. Nós estamos no viciado jesuíta, não há em Itália. Mas o que acontece para nós é que a gente faz o viciado, a formação faz, não há matéria. Nós temos nome de Jesus, nome de Jesus, nós temos igreja, no sentido de que nós estamos em relação à igreja católica, toda a palavra, que é transformadora. Nós temos aqui. Antes de fazer isso, nós vamos nos convidar. Nós vamos nos nos convidarmos na igreja, na igreja católica, nós vamos nos convidarmos por aqui. Nós vamosports, nós vamos nos convidarmos para vivermos, porque é importante estrangeira que Jesus não nos achou. Ele nos usa santo. Ele nos dá um santo santa. Ele nos dá um santo santa. Ele nos temor, ele nos dá uma tendência, ele nos dá uma inclinação. Ele nos servia religiosa, ele nos conheceu um santo fundador, em fotografia, em imagens. Santo inalto é a nossa grande vida. O importante livro é Jesus Santo é. Ele nos chama o santo, mas ele nos usa Sira. Ele nos chama o santo, e se chama o santo Jesus. Jesus. o Timor-Leste, devemos preparar a Ângela Dadao para o Papa Francisco, devemos fazer uma visita ao Timor, foi em setembro, dia 9 até dia 11. Desejo-me uma boa preparação para a visita do Papa Francisco e desejo-me uma boa preparação para a visita do Papa Francisco e desejo-me uma boa preparação para a visita do Papa Francisco e desejo-me uma boa graça. Desejo-me uma boa navegação uma boa vida, uma boa reflexão. Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo.